O semblante alegre ao lado do pai tem um motivo especial. Juntos, a Andréia e o seu Augusto arremataram um terreno no leilão da prefeitura. O terreno bem localizado foi adquirido por 50 mil reais, que podia ser parcelado em até 36 vezes. Andréia mora com o pai, mas a partir de agora vai poder ter a casa própria. Graças a Deus eu consegui acompanhar meu pai nos lances dos lotes e consegui, graças a Deus, adquirir um lote para construir minha casa, que é meu sonho mesmo. Você já tinha pesquisado em outros locais, lotes em Nova Mutum? Já pesquisei, os preços eram muito além do que eu poderia pagar, muito alto. Mas aqui foi possível então? Foi possível, graças a Deus, com preço, um valor razoável que eu consigo pagar. O leilão aconteceu no ginásio Lauro Imes. As propostas eram entregues na hora. Alguns aproveitaram para levar várias, tudo para garantir um dos terrenos escolhidos. O objetivo principal do leilão era dar oportunidade para aquelas pessoas com menor poder aquisitivo poder comprar o terreno, construir e realizar o sonho de ter a casa própria. E foi o que realmente aconteceu. A maioria das pessoas que arremataram os terrenos pagam aluguel. A Josiara foi uma das pessoas. Na casa dela, somente o esposo trabalha com remuneração. E pagar aluguel todo mês, somado às despesas de luz, água e mercado, é um sufoco. Eles estão residindo em Nova Mutum apenas dois anos. E claro que comemorou a conquista. Dois anos pagando aluguel, jogando dinheiro fora praticamente. Agora eu quero pagar a prestação da minha casa, fazer a minha casa. E foi bom que vou conseguir pagar as parcelas. E veio boa hora. O leilão contava com mais de 100 lotes disponibilizados regularmente em Nova Mutum e no distrito de Ranchão. E foi uma realização da prefeitura, através da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. A gente está muito feliz com o resultado até agora. O leilão ainda não terminou, mas já foram arrematados 35 lotes. E o que eu mais gostei, são 27 adquirentes diferentes. Então, assim, aquele risco que existe num leilão de vir pessoas com grande capital e arrematar muitos lotes, é um leilão. Isso pode acontecer. Mas não é isso que a gente está observando. Então, a gente vendo muitas pessoas participando, para mim, me dá uma sensação mais gostosa do sentido de a gente poder ajudar mais pessoas, mais pessoas saírem beneficiadas desse leilão. E a gente vê várias histórias, inclusive algumas que vocês já conversaram, pessoas que compraram terreno e agora vão poder sair do aluguel, pessoas que estavam há tanto tempo aqui e que não tinham condição de realmente sonhar com a casa própria. Agora já não é mais um sonho, agora já é um caminho que a pessoa começa a trilhar a partir de hoje. A gente vê um senhor comprando lote para a filha dele. É gostoso demais isso. E do ponto de vista do município, nossa intenção eram duas, desde o início. Fazer o leilão o mais social possível, para que pessoas humildes, acho que é essa a palavra, com menos poder aquisitivo pudessem participar. E também, claro, arrecadar para o município, que o município fazer frente aos investimentos que tem que fazer. E eu acredito que nós conseguimos cumprir os dois objetivos nossos. E isso, para nós, é uma grande alegria. De longe, o Jorge observava. Ele quis conhecer de perto como funcionava o leilão. E se surpreendeu, até decidiu participar do próximo, que acontece em dezembro. E o porquê da decisão, ah, ele contou para a gente. Porque eu quero ouvir que aqui é uma coisa boa, a hora de eu fazer um investimento, comprar um lote. Pelo seguinte, que tem muita gente aí que está participando, aí não é só pessoa, qualquer pessoa que pode conseguir um lote, porque os lotes estão muito baratos. Tem gente aí que o senhor vê que não tem poder aquisitivo alto, mas está conseguindo arrematar, é isso? Com certeza, aí foi vários lotes, assim. É uma motivação? Com certeza, eu vou participar do próximo. O próximo leilão oferta vários terrenos com condições de parcelamento e valores abaixo do preço de mercado. E acontece no dia 6 de dezembro. No site da Prefeitura, contém o edital, para que os interessados se informem das documentações necessárias. E a gente já convida quem não veio, quem não pôde participar desse leilão, no dia 6 tem outro, com mais 45 lotes, se não me engano. Também à disposição, na mesma dinâmica que foi feito esse leilão, com preços bastante atrativos, com a entrada facilitada, com a documentação simplificada, sem regra de construção, sem prazo de construção. Então, está fácil. Eu achei que ia vir muita gente, né? Porque os lotes estão baratos, né? Aí eu achei, assim, praticamente que as imobiliárias, a pessoa que tem mais dinheiro ia vir, nós que temos pouca renda não íamos conseguir. Mas eu vi hoje que quem não veio hoje pode vir, que está bom, está barato. Então, eu vi hoje que a gente vai vir, que está bom.